Música A Alerj vai discutir a doação de 30 milhões de reais para viabilizar um centro tecnológico com foco na indústria de fertilizantes O tema foi debatido nesta quarta-feira durante reunião do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico informou que já foi cedido um prédio no Parque Tecnológico da UFRJ para que o Centro de Excelência em Fertilizantes possa ser instalado e que depende do orçamento de 30 milhões para concluir as reformas necessárias A estrutura do prédio está perfeita, tem tudo funcionando O maior investimento é recuperar o sistema de ar-condicionado que ficou parado e inutilizado por vários anos Então isso é algo em cima de 30 milhões de reais e acho que se a Alerj pudesse viabilizar esse recurso a gente daria um passo absurdo na consolidação do Rio como um polo do setor e aí sim poder criar esse centro tecnológico de excelência no estado do Rio de Janeiro O presidente da Casa, deputado André Siciliano, destacou que o estado do Rio é o maior produtor de gás natural no país uma das principais matérias-primas para a fabricação de fertilizantes e que esse é o momento oportuno para criar estratégias para reduzir a dependência do Brasil na importação desses insumos, além de tornar o Rio de Janeiro protagonista no setor contando com recursos do Fundo Soberano do Estado Acho que o fundo pode ser um instrumento de uma PPP, algo assim o próprio financiamento para que a gente possa uma vez por todas se beneficiar do petróleo e gás no estado Primeiro a gente já tem a disposição de ajudar na questão dos 30 milhões que podem contar conosco aqui, fruto da economia que a Assembleia vem fazendo em torno de 500 milhões de reais por ano de economia de um orçamento de 1.200.000, então em torno de 2 bilhões de reais e a gente está querendo aqui, eu vou falar com ele ainda hoje para que a gente possa depois estar um pouquinho mais porque nós temos um recurso de economia da Assembleia que eu vou pedir a ele, com a devolução, que ele possa também aplicar no fundo Para José Carlos Polidoro, pesquisador de fertilidade do solo e tecnologias de fertilizantes da Embrapa Solos essa é uma grande oportunidade para o estado do Rio que é privilegiado no setor e ainda conta com três unidades da Embrapa para contribuir no desenvolvimento tecnológico e em inovação para essa reindustrialização Por meio dessa conjuntura, nós da Embrapa nos articulamos junto com o estado do Rio de Janeiro e buscamos aí trazer a oportunidade que o Plano Nacional de Fertilizantes nos deu de tornar o Rio de Janeiro um protagonista e uma sede do Centro de Excelência em Fertilizantes Com tecnologia nacional, o Rodrigo Cecioso da FINEP bem sabe disso Nós temos pelo menos cinco cadeias emergentes que são genuinamente desenvolvidas por brasileiros mas respondem só por 10% do mercado de fertilizantes Então, evidentemente que isso é fundamental E por isso, a ciência, tecnologia e inovação e a sustentabilidade ambiental é um dos grandes pilares desse Plano Nacional de Fertilizantes O diretor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luiz Eduardo Rangel destacou que a indústria de fertilizantes só tem uma finalidade que é servir à agricultura Por isso, tornar o Rio competitivo para a produção desses insumos e contar com o apoio do poder público é fundamental O processo de reindustrialização depende de ambiente de negócios atrativo para investimentos grandes, segurança jurídica de longo prazo para que esses investidores se sintam à vontade para fazê-lo E fundamentalmente, presidente, eu queria dizer um ponto que eu, Bruno, Polidoro e todos os colegas que trabalharam no plano foram muito insistentes na sustentabilidade E aí, o poder público, tanto o legislativo quanto o executivo ele tem uma missão de impulsionar esses fatores para que a gente possa avançar